Vamos dar a cada semana esta noite É um anúncio Pastor Rússia, Samuel Que é o creme do homem Que Deus abençoe o que tem E esta noção Conta em poucas palavras O que Deus prometeu na casa Aparece que Deus se come Na vida dele E agradece Que é bom Muito samba Atrecerão No que Deus E arrasta com Deus Que é que eu me perdi O mundo me morreu E a minha Mostrou-me Muito samba Atrecerão Que Deus E a luz Chega assim Do meu peço Ele me abençoou Abençoado 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 Estou Estou Abençoado 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 Deus te abençoado Abençoado Eu te abençoo, abençoo, abençoo a Cristo. Aleluia, eu sou abençoo a Cristo. Amor do meu irmão, pois abençoo a Jesus, aleluia. Amém. 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 Amém.